Cuidado irmãos Falsos profetas que falam demais Pois eles não são do bem Cuidado irmãos Com esses milagres na televisão É a ação do inimigo querendo enganar Cuidado irmãos Não confiem em homens da terra Porque São pecadores que enganam Mas que vão passar Não confiem neles não Só Jesus é salvação Não confiem neles não Só Jesus é salvação Cuidado irmãos Com esse negócio de religião Isso não salva ninguém Cuidado irmãos Com falsos profetas Que falam demais Pois eles não são do bem Cuidado irmãos Com esses milagres na televisão É a ação do inimigo querendo enganar Cuidado irmãos Não confiem em homens da terra Porque São pecadores que enganam Mas que vão passar Não confiem neles não Só Jesus é salvação Não confiem neles não Só Jesus é salvação Não confie neles, não Só Jesus é salvação Não confie neles, não Só Jesus é salvação Não confie neles, não Só Jesus é salvação Obrigado.